Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal AeroDrone, seu canal de imagens aéreas. O vídeo é bem rápido, como eu nunca deixo de pedir, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. O vídeo acontece na cidade de Laje, estado da Bahia. Para ser mais exato, na entrada da cidade, para quem vem da cidade de Mutuípe. Laje fica localizada no Vale do Jiquiriçá, a cerca de 256 quilômetros de Salvador, capital da Bahia. O drone filma a momento exato que um carro passa sobre uma ponte, a qual está em condições bem precárias, como você pode perceber. No detalhe, essa fissura. Essa ponte está situada na BR-420 e está com sua estrutura comprometida desde dezembro de 2021, com o advento das fortes chuvas na região. É preciso que as autoridades competentes tomem providências, ou vai esperar acontecer algo pior. Ten a eles também. Tchau. Legenda Adriana Zanotto